O grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância, GEACRE, foi lançado durante um evento que contou com a presença de inúmeras autoridades, como o secretário de Segurança Pública e o governador do estado, Ronaldo Caiado, além de representantes de várias entidades que lutam pelos direitos humanos. Nós temos que trabalhar para que aquilo que muitas vezes foi consolidado ou por uma cultura machista ou por uma cultura dominante, que ela seja cada vez mais neutralizada, combatida com a capacidade de poder fazer que as pessoas entendam que tem que se respeitar o cidadão, independente do seu credo, da sua cor, independente da sua opção política, da sua opção sexual, é o cidadão que tem que ser respeitado. O grupo vai dar força no combate a crimes de racismo, injúria racial, intolerância religiosa, de caráter homofóbico e outros tipos de violência contra grupos considerados vulneráveis. A especialização do grupo é exatamente para entender todas as vicissitudes que permeiam essa violência específica, uma violência muito difícil de classificação e de repressão, propriamente dito, e a importância está exatamente na expressão dessa especialização que tem o condão de atuação em todo o estado de Goiás, não somente em Goiânia. Joaquim Adorno é o responsável pelo GEACRE, que foi criado com o intuito de em breve se tornar delegacia. O projeto de lei, pedindo para que isso aconteça, será encaminhado para a Assembleia Legislativa. Aguardei a cerimônia para encaminhar o projeto de lei para que esta aqui se transforme numa realidade aprovada também pela Assembleia Legislativa em relação à criação dessa delegacia que será constituída também não só pela vontade do seu governador, mas por determinação legal e a eternização dela no combate a todos os crimes, sejam eles raciais ou de intolerância. O lugar funciona no mesmo espaço da Escola Superior da Polícia Civil, no Jardim Bela Vista, em Goiânia, e também terá um formato de delegacia escola, com poder para capacitar policiais que atuarão na unidade e também servidores de outras delegacias. Quando nós tivermos cursos de formação ou qualquer outro curso de aprimoramento, os policiais passarão também por curso de atendimento ao público no GEACRE. Com isso a gente diminui o quê? A gente diminui a intolerância dentro da instituição, diminui o racismo, diminui a homofobia e demonstra que a polícia que queremos no Estado de Goiás é uma polícia inclusiva. O GEACRE chega em um momento importante, quando infelizmente os casos de racismo e homofobia crescem no país. Segundo o 15º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano, crimes de racismo cresceram 30% se compararmos 2019 a 2020. E casos de homofobia também tiveram crescimento de quase 25%. Aqui o trabalho vai além de punir, é uma forma também de conscientizar a população e acolher a vítima. Combater o crime em todas as vertentes, independente de classe social, independente de posição política, independente de cor de pele, de orientação sexual, enfim, independente de tudo. Temos um único limite, que é o limite da lei. Este é o nosso limite. Em cima desse limite, não temos, temos que agir, estamos agindo. Helenísia, mulher negra e militante, acredita que esse é um primeiro e importante passo para garantir aos grupos que sofrem com a intolerância os direitos de forma respeitosa. O Estado reconhecer, criar essa estrutura de poder e dizer para nós, pessoas pretas, olha, nós estamos criando uma estrutura onde vocês possam reportar, caso estejam em uma situação de violação de direito. Isso é fundamental, é super importante. Mais do que nós dizermos, olha, todas as vidas importam, nós precisamos criar mecanismos que alterem essa estrutura violenta contra os nossos corpos.